E em Prudente, uma campanha do Ministério Público realiza ações voltadas aos cuidados na primeira infância. Professores, gestores municipais e os responsáveis pelos pequenos são os alvos. Brincadeira, aprendizagem e descobrimento. É na primeira etapa da vida, a chamada primeira infância, que as crianças começam a conhecer o mundo e têm suas primeiras experiências. Essa fase vai do zero aos cinco anos e é um momento muito importante para os pequenos. O que é trabalhado nesse período pode ter reflexos durante toda a vida. Para a diretora desse colégio, é uma missão conjunta entre família e escola. Eu costumo dizer muito para os meus pais que as crianças é um potinho vazio e que nós vamos enchendo esse potinho com coisas que ele vai carregar para o resto da vida. Então, se nós depositarmos ali coisas boas, conceitos de cidadania, é isso que ele vai levar. E é pensando nesse desenvolvimento que o Ministério Público de Prudente criou uma campanha voltada para os cuidados na primeira infância. A gente tem algumas ações para serem desenvolvidas nesse desenvolvimento da criança. Se a gente, por exemplo, quer melhorar o IDEB do município, o índice de desenvolvimento da educação básica do município, não adianta a gente focar só no ensino fundamental. A gente tem que começar a olhar lá atrás, na creche, na pré-escola e aí por diante. Com mais de 30 anos de experiência na área da infância, o promotor acredita que a atenção especial nos anos iniciais da vida contribui com um crescimento melhor, além de ser também uma forma de prevenção. Os estudos mostram que o desenvolvimento da mente de uma criança com 2 anos de idade é 80% do desenvolvimento do adulto. Ou seja, se nós trabalharmos bem essa questão do desenvolvimento dela até os 2 anos, nós vamos ter um adulto mais saudável. Isso tem um reflexo porque outros estudos apontam que uma criança que recebe os estímulos adequados, comparada com outra que não recebeu esses estímulos adequados, a hora que ela chega com 17 anos de idade, dá uma diferença de 3 a 4 anos na aprendizagem. Essa psicopedagoga acredita que a primeira infância é um momento de estímulo, de vivência. Segundo a especialista, esse é o período onde a escola tem a maior responsabilidade. A escola é um lugar de excelência em que esse profissional precisa ser competente para estar com uma criança da primeira infância, preparado para desenvolver essas habilidades todas que essa fase exige. Todas as linguagens precisam ser desenvolvidas, andar, falar, correr. Toda essa área do pensamento ligado ao motor que a gente chama de psicomotricidade, enfim, é a fase do movimento. Na casa da Deise, as crianças dividem o tempo entre leitura, brincadeiras e atividades diversas. A representante comercial conta que, como ela e o marido trabalham, as crianças precisam ficar na escola em período integral. Porém, a todo momento que pode, ela está junto dos filhos. Eu sinto que é muito importante para eles, nós estarmos presentes com eles, tanto na escola quanto no final de semana, que a gente procura sempre sair, fazer alguma coisa para se distrair junto. A gente sempre procura fazer algum programa onde caibam todos eles.